Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Real. Eu trago para vocês mais uma questão do Colégio Naval sobre concordância verbal. Caiu em 2018 essa questão clássica, tradicional, com casos aí muito cobrados por qualquer concurso civil ou militar. Leia com atenção, com carinho, pause o vídeo e tente fazer sozinho. Daqui a pouco você vê a resposta. Tenho certeza de que você acertou. Gabarito, letra E. Letra E. Vamos ver por quê. Na letra A, o que está sendo esperado este ano? Muitas novidades. Aqui o sujeito no plural. Esperam ser. Muitas novidades. Muitas novidades são esperadas. Olha o verbo no plural. Muitas novidades são esperadas. Igualzinho, igualzinho aqui o número dois. O que é feito? O que é feito em todos os países? Muitas promessas. Muitas promessas são feitas. Fazem ser. Muitas promessas. Muitas promessas são feitas. A três é clássica. É o chover no sentido conotativo, figurado. Choveram reclamações. Show. O sujeito dele é reclamações. Na quatro também é uma pegadinha muito comum. O haver no sentido de existir não tem sujeito e fica no singular. Aí o aluno que gosta de um bisu só decora o final. O haver fica no singular. Espera aí. Não é que o haver fica no singular. Ele fica no singular no sentido de existir ou indicando o tempo decorrido. No caso, é um haver que nós não usamos no dia a dia. É um haver que ninguém usa, mas as provas adoram. Porque é um haver pessoal. É um haver que tem sujeito. É um haver que pode ir ao plural, né? Comportaram-se muito bem os expositores. Esse haver aqui é comportar-se, tá? Ouveram-se muito bem. Comportaram-se muito bem os expositores da feira. Show? Então, a três e a quatro são verdadeiras. A um e a dois são falsas. Beleza? Leal concursos em comparável.